Saudade do Hulk, saudade de leão A tropa do Mania continua assim Onde chove bala pronto pra trocar O lema do Mania é a paz no morrão Vendei Guarabu, os criepé no chão Aqui não tem como os alemão pisar Para de bagaçada, a ilha tá menada O grande taca bala, bota a cara pra trocar O lema do Mano vai avançar Torão, torão, granada, toca ninja na cara De política alça Sua puaca de lata, o G3 rajada Tente aqui não falta, vai ser difícil se curar O lema do Mano vai avançar Torão, torão, granada, toca ninja na cara De política alça O lema do Acatibar, o G3 rajada Tente aqui não falta, vai ser difícil se curar O lema do Mano vai avançar E o Bebete vai ter, será? E o Bebete vai ter, será? E o Bebete vai ter, será? E aí, não é Pedro Dendê, só couro com força, moleque, banca, quebra tudo Pode maquiar Ela tá deixando da Sarina, entendeu? Pode maquiar Pode maquiar Pode maquiar Pode maquiar Pode maquiar Pode maquiar Saudade do Hulk, saudade leão A tropa do Man é a continuação Onde chove bala pronto pra trocar O lema do Man é a paz no morrão Dende e Guarabu, os cria pé no chão Aqui não tem como os alemão pisar Para de palhaçada, a ilha tá minada O band tá acabado Não bota a cara pra trocar A tropa do Mano vai avançar Torão, torão, granada Toca ninja na cara De política alça Pode maquiar Sua puaca de lata Um G3 rajada Tate aqui não falta Faz ser difícil se procurar A tropa do Mano vai avançar Torão, torão, granada Toca ninja na cara De política alça Pode maquiar Bota a porta Pode maquiar Bota a porta Bota a porta E aí E aí E aí Obrigado.